Nothin' more for you Programa Variedades, hoje aqui na Lua Morena, no dia do show do cantor mais amado do Brasil No dia do show do Amado Batista Fazer sucesso é difícil, manter é muito mais difícil ainda pra poucos Amado Batista é um deles No programa Variedades, sempre bem convida na Lua Morena com o Amado Batista Pra você Eu continuo aqui, hoje o show do Amado Batista, cantor mais amado do Brasil Amigo deputado Eduardo Botelho, aqui Marcaram o presente, talvez a sua esposa, Dona Sônia Porque é o Amado Batista, não sei como não viram a Lua Morena, né? Amado Batista é um querido do Brasil Mais amado do Brasil Não tem jeito, é o mais amado Mais gostava, é o popular, é o povão Ela tem que estar aqui, junto com o povão Eu tenho na sua época lá do... Lá de ver o que, pastor? Na sua época lá de livramento Tenho muita saudade, ouvia muito o Amado Batista lá Amado Batista é depois É? É, eu cheguei no lugar Eu vim pra Cuiabá em 65, 66 Ainda era de uma época mais antiga, né? Bem mais antiga, hein? Naquela época eu só aperto o Carlos que tava aparecendo Você tá trabalhando firme, né? População Cuiabana já aceitado bem Nós pesquisamos, vocês já aparecem em primeiro lugar Como é que você tá recebendo os carinhos da população Cuiabana? É uma alegria, né, Jorge? É onde a gente vai? Eu cheguei aqui no Lua Morena Todo mundo me chama, vai na mesa É uma alegria Graças a Deus O povo tá reconhecendo o nosso trabalho Eu continuo aqui em show do Amado Batista Minha amiga Lídia Maravilhosa Que tá marcando presença aqui mais uma vez na Lua Morena A gente fica marcando lá na Bar 44, né? Que nós tá bom Ou na Vale Não, na Vale Na Vale E aí amiga, você tá em todas também, hein? É, não, é? Tem que ir? Quando a gente vê a vida, a gente tem que curtir, né amiga? Lógico, quando tá solteira, tem que dar uma desfilada, né? Lógico Aí a gente destila, né? E aí, você foi chamada Batista, então? Eu posso Eu sou também da minha avó Tá com as amigas aí? Tô Hoje eu não trouxe o bebê de seu bilhinho pra curtir, não, né? Não, ele dá um grude comigo Onde eu vou, ele quer colar junto Mas hoje eu falei, não Hoje é meu dia, né? Fica em casa Hoje é meu vale Ele tá operado Minha amiga guerreira, parceira Dona Zosa Contou uma história dela de vida Um pouquinho da história de vida dela no programa Variedades E hoje ela tá realizando mais um sonho aqui Com a Amado Batista na sua casa, né Dona Zosa? Sim Graças a Deus Olha aí O movimento tá ótimo Muita gente bonita Tudo, esgotou tudo É Muita gente bonita Tá tudo gostoso São Pedro até cooperou Deu uma chuvinha Deu uma chuvinha O que a senhora fala? Não sei o que, é um flash? Cada minuto é um flash Cada minuto é um flash? Cada minuto é um flash E você também tá aqui curtindo o show da Amado Pra curtir a Amado Batista? Sim Hoje o que a Amado Cora vai chegar? Hoje ele não vem? Não, hoje ele não vem Porque tem uma festa lá na polícia, né? Aí lá no batalhão Aí Só no próximo jogo Ele vai estar aqui Ele vai estar aqui Porque aquele também não falta, né? É isso aí Eu continuo aqui na Lua Morena Lá da minha amiga e parceira Dona Zosa Santana Pra você Meu amigo Roberto Rosso do Céu Do Rei do Rasqueado Não podia falar Eu vi você falar no oito No resumo do dia Ó, fala aí Eu vou fazer bem junto Só com ele É, muito valeu Mandei o recado Pra você só falar Ó, eu vou estar lá cantando Lua do Amado Batista É um prazer exato Estar aqui Nessa oportunidade maravilhosa Estar cantando Lua do Amado Como do Ação Rasqueado E esse show maravilhoso Que é o nosso amigo lá Hoje eu sei que você É um cara antenário Um cara que tem um público bacana Fiel ao seu trabalho O deputado Botelho Vem desplantando As pesquisas em Cuiabá E a última que saiu hoje Ele nasce cabeça É um cara que ama Cuiabá É um cara que tem esse vídeo Prestado aqui, né Roberto? É pra banda de lá É pra banda de cá Todo mundo só comenta Eduardo Botelho Prefeito de Cuiabá Ó, tinta relações públicas Cada um faz uma coisa aqui Rodrigo faz uma coisa Dona Zosa fica aqui hoje Só pra assistir Você é o Relações Públicas E hoje o dia Íper Pra Lua Morena Pra você que sabe De toda a nossa história Sabe que hoje É o recorde de público Da Lua Morena Com certeza As famílias Cuiabá estão aqui No clima de nostalgia Mas de muita alegria Curtindo o show Do cantor mais amado Do Brasil E a Lua Morena Não para Também aí O flashback Se lembrança O DJ Zoilson 11 de outubro Hoje Vai passar no sábado Isso aí? Vai sábado Hoje está sendo Flashback de independência Do Clayton 7 Aí 14 de outubro Tem a Joelma da Karim 3 de novembro O Guilherme Santiago Aí ele fala O Réveillon A Lua Morena Que é tradição O Réveillon É o melhor Réveillon do centro-oeste Quem está pobre Fica rico Quem está doente Sara Quem está solteiro Casa Grande voltinho Produções Aqui No Amado Batista Na Lua Morena Um sonho realizado Pela Dona Sousa Grande voltinho Pra você Agora vocês Desliga a luz Desligue a luz Descorte o outro Descute a escrutina Tu vai passar no tempo Fica atrás do tempo Descute o outro Vem com você Descute a luz Descute o outro Descute a escrutina Tu vai passar no tempo Nothing more for you